Oh não, é o MC A Fala Abraça comigo ou bebezinha O R-Beat, tipo o rave no bagulho Célula desligado, e eu dentro do carro Com o agelado e o vidro embaçado Fica de quatro, porque eu sou safado É só tapão na bunda e ela gosta do estrago Aquecimento brabo, tipo o rave no barato Aquecimento brabo, tipo o rave no barato Pode ficar de quatro, pode ficar de lá Em cima ou de frente é sequenciado, vá, vá, vá Pode ficar de quatro, pode ficar de lá Em cima ou de frente é sequenciado, vá, 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 vá E aí R-Beat, tá com a mãozinha nervosa, hein? Só pra quem ela gosta Célula desligado, e eu dentro do carro Com o agelado e o vidro embaçado Pode ficar de quatro, porque eu sou safado É só tapão na bunda e ela gosta do estrago Aquecimento brabo, tipo o rave no barato Aquecimento brabo, tipo o rave no barato Pode ficar de quatro, pode ficar de lá Em cima ou de frente é sequenciado, vá, vá, vá Pode ficar de quatro, pode ficar de lá Em cima ou de frente é sequenciado, vá, 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 vá Só pra quem ela gosta Eu inicio a fala, abraço comigo, bebecita É o abalo, tá aquele jeito, tá ligado? É pai A danada voltou, dessa vez mais gostosa Uma bebezinha desce, então me diz quem não olha Bate de frente com ela, então toma sequência A birra é foda mesmo, rainha da envolvência Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta É pouco é gumbi que uma foda violenta É pouco é gumbi que uma foda violenta Foda violenta Foda violenta